A gata é uma loucura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Fazendo a trói vida e mantendo postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Quem gosta de fazer o tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Tá, tá, tum-tum Vai mexendo o bumbum Faz o movimento do talento Hoje ela saiu de casa só pensando em mexer, mexer Sem segundas intenções, sem tocar, sem beijar Ela não quer se envolver A gata é uma loucura Fazendo a diferença e mantendo postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura A gata é uma loucura Olha a fazenda, trói vida e mantendo postura Depois da meia-noite é filme com censura Sensualidade pura Ficando e mostrando o poder desse bumbum Tá, 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 tum-tum Ficando e mostrando Vai mexendo o bumbum Vai mexendo o bumbum Sensualizando no talento Tá, tá, tum-tum Vai mexendo o bumbum Sensualizando no talento Lá vai jato, avenida Sissi Motos Prontinho do Kevin Dá-se o seu dedo, patrão Jornal e Produções, tamo junto Veste, tercubos e portados Chão de Itaí, por do céu E é gostei, play Tô no bumbum, batonha e terno, tamo junto Da Eta do Boninho Fiat Terremoto Sucesso da Pisa Eu só trabalho, bebo Bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria É muita diversão O meu trabalho é curtir com o parente Eu derrubo Olha a pisa da forrozeira Longe-se Ei, seu Zé O meu trabalho é massa Não tenho hora pra chegar Nem pra lutar Chefe padrão Não tá na minha lista Sou empinado No meu dia-a-dia É muita pressão Sem ninguém pra me encontrar Flora gelada O uísque é no open mais Desce Preocupação é 5% zero Trabalho o dia todo Na mesa de um boteco É trabalho que fala, é? É trabalho que chama, é? Eu só trabalho, bebo Bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria É muita diversão O meu trabalho é curtir com o parente Então olha a pisada forrozeira Flora gelada O uísque é no open mais Estresse não tem É 100% zero Trabalho o dia todo Na mesa de um boteco É trabalho que chama, é? É trabalho que fala, é? Eu só trabalho, bebo Bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria É muita diversão O meu trabalho é curtir com o parente Então olha a pisada forrozeira Eu só trabalho, bebo Bebo Não tem trabalho melhor que o meu É só alegria É muita diversão O meu trabalho é curtir com o parente Então olha a pisada forrozeira Toca aí na fronteira do Kevin Meu patrão da Cineza, o melhor P.S. Perfumes importados Grandida e por céu E a Cristina foi Mas foi perto, tamo junto Carreta, Dom Marinho Fiat, Terremoto Paredão, Cabuloso J.G.S. Tom Maracujá Paredão, da sua via Atenção, Tresabec O magnata vai ligar o paredão Na beira da praia Traga o churrasco, o isopor Que olha a rafaria, menino Olha o piseiro da pisada Vai! É pra tocar no Guaraná Diferente não Estourado J.G.S. Eu meto mesmo, jogo mesmo, abraço mesmo Beijo mesmo, medo mesmo, compro mesmo Lasco mesmo Menina, parrorando, todo homem quer Eu tô mentindo pra pegar mulher E parará, 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 parará Essa menina, parrora Essa menina, parará, 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 parará Essa menina, parará Olha a pisada com a roseira diferente Eu tô de boa Eu tô de boa, eu tô coisado Eu tô pegando tudo, eu tô danado Menina, parrorando, parrorou, parrorou, parará, parará, parará Menina, parrorou, parará, parará, parará M comunidad Eu tô mentindo pra pegar mulher Essa menina pavora Essa menina pavora Quando fizeram da pisada, menino É na pegada do seu zé Edson Magnata da pisada Jota a promoção Paredão a gá e reodontologia, meu parceiro Igor Diego Samba de Morada Nova Diferente não, estranho Toda a vaquejada é mãe Diferente não, estranho Toda a vaquejada é mãe Olha o meu vaqueiro Carcala Olha a pisada por roseira ao vivo Olha a pegada do seu zé Edson Magnata é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Pé saída é estranha O marconha é estranho Minha puxada é estranha O boi vai rolar O diferente não, estranho Toda a vaquejada é mãe Diferente não, estranho Toda a vaquejada Meu paredão é estranho O meu médio é estranho O meu grave é estranho Deixa estourar O volume é estranho Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parar Olha que diferente não, estranho Toda a vaquejada eu ganho 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 Jota a promoções Valeiro dos coxões Chicoto estralou, meu patrão Edson da pisada o magnaba Bacone e Paidela, meu patrão Porque o cavalo é estranho Meu chapéu é estranho Minha bota é estranha Minha roupa é estranha Pé saída é estranha Pé carreira é estranha Minha puxada é estranha O boi vai rolar Olha que diferente não, estranho Toda a vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda a vaquejada Meu paredão é estranho O meu médio é estranho O meu grave é estranho Deixa estourar O meu volume é estranho Minha mulher é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parrar Olha que é diferente não, estranho E toda a vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Sui, 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 sui Olha que é diferente não, estranho Estranho Toda a vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Aqui é o seguinte Nós só entra pra ganhar Vai, vai Leris, Naldo, Divulgações Tamo junto Erinaldo, Cd de Parnaíba Cleiton MP3 Tchau Minha liga, nós é paixão Minha parceira, tamo junto Meu parceiro, junto Pitato, gol Pitato e morada nova Bora, Daniel Toma, ponto Diego, sul Mais um sucesso do seu Zé O escaminho do meu composto Em mim tá morando nova Lá de mil garotas É mais um ano, bebê Eu sou safado, safadinho Olha, safado, safadinho Igual a mim, só o Renatinho Igual a mim, tem bem com mim Olha a pisada forrozeira Na pegada do seu Zé Seu Zé voltou Grava aí, Jardim O meu telefone não para Amigos me chamam pra parra E todo dia é assim Com o seu Zé é bem docinho A mulher me mandou embora Jogou minhas coisas fora E agora tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu sou safado, olha que safadinho Safado, safadinho Igual a mim, tem bem pouquinho Igual a mim, tem bem pouquinho Eu sou safado, olha que safadinho Safado, safadinho Igual a mim, tem bem pouquinho Igual a mim, tem bem pouquinho Sucesso da pisada Olha a pisada forrozeira Na pegada do seu Zé O meu telefone não para Amigos me chamam pra parra E todo dia é assim O que eu sou é bem docinho Olha que a mulher Me mandou embora Jogou minhas coisas fora E agora tá cheio de mulher Correndo atrás de mim Eu sou safado, olha que safadinho Safado, safadinho Igual a mim, tem bem pouquinho Igual a mim, tem bem pouquinho Eu sou safado, olha que safadinho Safado, safadinho Igual a mim, só o Paulinho Igual a mim, tem bem pouquinho Marcelo na pisada Tamo junto Carlinho deputado, Marconi Para Marconi, Pai da Égua Passando o Paulo Sampaio Família Sampaio Oh, família escorada Marcelo Cedez, Zé Valdo Cedez Charles Cedez É Valdo Cedez, Júlio Cedez Tigui Cedez Repersão Divulgações São Paulo Mas o sucesso do Céu Zé Samir Coelho Carlos Filho Anciola e Rima Teu parceiro Oh, paixão Vai lá, pisa Quantas vezes sem te frio Me vi na solidão Chorei calado e suportando A dor de te perder E quantas vezes te falei Cuidado com o meu coração Te entreguei no todo inteiro Você me devolveu Só os pedaços Vai lá que agora achar que é fácil Você vir aqui falar Palavras bonitas No dicionário é fácil de encontrar Tô muito bem Você sem ninguém Eu já tô curtindo com outra pessoa Não leve a mal Cai na real Você me perdeu E agora tô de boa Tô muito bem Você sem ninguém Eu tô já curtindo com outra pessoa Não leve a mal Cai na real Você me perdeu E agora tô de boa Bahama, mais São Paulo Sítio do Gilson e São Paulo Talão, equipe, altas horas Os ocidentes de São Paulo Léo Pinheiro, rei da bicha Olha que quantas vezes sem te frio Me vi na solidão Chorei calado e suportando A dor de me perder E quantas vezes que falei Cuidado com meu coração Te entreguei Eu me devolveu Só os pedaços Agora achar Agora achar que é fácil Você mesmo Aqui falar Palavras bonitas No dicionário é fácil de encontrar Eu tô muito bem Olha você sem ninguém Eu já tô curtindo com outra pessoa E não leve a mal Cai na real Você me perdeu E agora tô de boa Olha que eu tô muito bem Você sem ninguém Eu já tô curtindo com outra pessoa Não leve a mal Cai na real Você me perdeu E agora tô de boa Davi da mídia É o nome de divulgações Sonic CD Com o divulgador tamo junto O nome dela é Mateuzinho do Quixada Essa é para o papai Agenda mídia RLCD Sonic CD Gigante de Carinete Toca aí meu irmão Posto pessoal Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Foi ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois é ela Olha eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui morar lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr Foi ela não me apoiava Aí o relacionamento pisandou Quando eu escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Depois é ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Vai Vem descendo, vem trabalhando Meu vaqueiro júnior Vestilo diz Na batisteira Vem o Raul Willis Novo estilo diz Estourou no parrão É diferente É diferente Carreta, moça flor Apertão do parede Eu quero a vaqueira Carreta do botinho JG-Som Não tava com os meus planos De encontrar agora Meu fogo era outro E você chegou Pra bagunçar meus planos Hoje solteiro Eu tive que mudar o meu roteiro A balada virou nossa casa Meu camarote e o seu cobertor Nem lembrou mais o que é sentir essa cara Nem reconheço quem eu sou E quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Meu coração se apaixonou Não tava com os meus planos De encontrar agora Meu fogo era outro E você chegou Pra bagunçar meus planos Hoje solteiro Eu tive que mudar o meu roteiro A balada virou nossa casa Meu camarote e o seu cobertor Nem lembrou mais o que é sentir essa cara Nem reconheço quem eu sou E quando eu vim já era amor A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Oh, 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 oh A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Oh, oh, oh A nossa vibe combinou Quando eu vim já era amor Oh, 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 oh Meu coração se apaixonou Meu parceiro Igor Faredão Agareja Rodotologia Meu parceiro Renato Mix Grave pra meu grupo Leonardo Raquel Tamo junto Minha parceira Turma Gordiceira do Félix Tamo junto Diego Sune Mano da Borra Revisão de Apolantes Autoescola Sertão Bora Jordi Tantos beijos já deixados por aí Conversar vazias, dois sem dormir Sempre pulando a partilha do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Para mim era uma ameaça Pode ser que o rapor tenha tentado Mas eu tava sendo o número errado Quantidades e momentos Eu não queria enxergar ninguém por dentro Por mais desse sorriso eu conseguia ver Alguém que ia me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco o fato de vida de solteiros Que se o prato quer o resto dessa do seu lado Olha que tantos beijos já deixados por aí Conversar vazias, dois sem dormir Sempre pulando a partilha do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava E para mim era uma ameaça É porque não era uma ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu sempre dava o número errado Quantidades e momentos Eu não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso eu só queria ver Alguém que fosse me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Olha que é porque não era Não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Olha aqui, é porque não era, não era você É porque não era você Eu troco, troco, quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar Olha aqui, é porque não era você É porque não era você Eu troco, quatro vidas de solteiro Faço pra viver o resto dessa do seu lar Para meu companheiro, vai do Aguaru Meu parceiro Jackson Viagens Felipe Pinheiro, poxa, o nosso ali, tamo junto Galego dos Cochões, Edson da Pizarra, o Magnata De todo o que eu vi Para meu parceiro Marconi Paideva Meu parceiro Márcio de Parnaíba, clube do Vaquero Paredão 57 Tava tudo bem, eu ia bater a senha E era o último gol Quando olhei pro lado, eu quase caí do cavalo Veja só como o gol Aí foi zero gol Agora como eu pego Pedi minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero gol Agora como eu pego Pedi minha namorada Pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito o pedido Só não posso ficar sem você Até meu cavalo é fiel Me pera em diridim Mulher de motel O meu cavalo é fiel Me pera em diridim Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Me pera em diridim Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Me pera em diridim Mulher de motel Paguetão, cabuloso, estourou no morro J.G.S. no mal do vale E tava tudo bem, eu já ia bater a senha E era o último gol Quando olhei pro lado, eu quase caí do cavalo Veja só como o gol Aí foi zero gol Agora como eu pego Pedi minha namorada Pra um vaqueiro rico Aí foi zero gol Agora como eu pego Perdi minha namorada Pra um vaqueiro rico A vaquejada eu aceito o pedido Só não posso ficar sem você E até meu cavalo é fiel Me pera em diridim Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Me pera em diridim Até meu cavalo Me pera em diridim Mulher de motel Até meu cavalo é fiel Me pera em diridim Mulher de motel Com o maracujá O paredão das novinhas É lixo Paredão das frutas Equipe pra ter a pressão O tempo dos paredões Tchau Sucesso Que tudo está genial O novo poitinho Carvalho e Jardim O rei do forró Sucesso Ei, ei, ei Ei, boiada Certo, cavalo, vaqueiro Começou a vaqueijada Ei, ei, ei Ei, boiada A menina mais ou menos Essa eu não trocou por nada Olha a pisada Olha o suí Olha a pisada Juntar promoções Fora vaqueira Eu gosto mesmo dessa vida Daí ninguém vai me mudar Porque minha alegria É ver poeira no ar Daquedá E foi pesado De estralar o mal coton Dança de rosto colado E tomar banho de suor Bebe cerveja gelada Tira coxa o batom Na beira do castanhão Eu bado a porta E tá com chão Ei, ei, ei Ei, boiada Certo, cavalo, vaqueiro Começou a vaqueijada Ei, ei, ei Ei, boiada É pisada Forrozeiro É a planta dos marinada Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, boiada Certo, cavalo, vaqueiro Isso aqui é pisada E tem que respeitar Olha a pegada Do seu zé Estourou Que eu ri Imagina Banda de punha suí Da vida mídia Eu gosto mesmo dessa vida Daí ninguém vai me montar Porque minha alegria É ver poeira no ar Daquedá E foi pesado De estralar uma foto Dança de rosto colado E toma banho de suor Bebe cerveja gelada Tira coxa o batom Tem porró Perto, põe Rala, mala e solta o sol O quê? Ei, ei, ei Ei, boiada Certo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Rorridinha mais ou menos Olha aqui Ei, ei, ei Ei, boiada Certo, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, ei, ei Ei, boiada Pobridinha mais ou menos Mas eu não troco o cordão Rorridinha mais ou menos Parabólicas O Bifost e Bicu e Tiga Tamo junto com a patrão Para beber, menino Estação Forró Meu parceiro é o Acordeiro Foi brincando no Acordeiro Em Bicu e Tiga Banda de divulgações É o nome da fera 50 MP3 de Parnaíba Jefferson Zé de Parnaíba Lucas de divulgações Olha a pisada forrozeira Pertório novo exclusivo Diferente não Bagunçado JW Moçães Calei com os colchão Antes da pisada Para Marcão e Paideira Ô Marcão Saudade Eu tenho que ouça E andar assim Eu não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade Nem vontade de ligar Se eu ligar Eu vou querer te ver Se eu te ver Eu vou querer voltar Se eu voltar Eu sei que vai resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ligar Não adianta nem Não adianta nem Tentar não vai ter volta E você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ligar E desse jeito eu não quero ligar Meu parceiro Bruno Bacerda BF Store em Panaíba Alô Fran, minha parceira Tamo junto Meu parceiro Aroto, Betão e Mercadinho Aroto, Alô Mariana Minha patroa, tamo junto Meu parceiro Júnior Eu não vou virar a página O certo é rasgar Não venha me dizer Que ainda dá Não quero sentir saudade E nem vontade de ligar E se eu ligar Eu vou querer te ver E se eu te ver Eu vou querer voltar E se eu voltar Você vai querer resolver Na cama Não adianta nem Tentar não vai ter volta Mas você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem Tentar não vai ter volta E você sabe onde eu moro Eu sei que você tem a chave com E vai querer entrar E vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta E você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave e corre E vai querer entrar, e vai querer ficar Não adianta nem tentar, não vai ter volta E você sabe onde eu moro, sei que você tem a chave e corre E vai querer entrar, e vai querer ficar Desse jeito eu não vou aguentar Carreta, moço, amor Caminhão, moço, pessoal, gigante, caninete Caminhão, pais e filhos Micael, Rabeto, namorada nova Diego, Sone, namorada nova Para o Nokia Play Estourou, papai Palmitinho, namorada nova Sucessão Esse seu namoro Com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te conta com respeito e não dá atenção E larga ele e tem cara aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse sem pedido ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia Que a gente faz amor Esse seu namoro com esse palhaço não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dá atenção E larga dele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não conta logo eu mesmo vou dizer Esse segredinho ele vai ter que saber Olha que eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha Eu vou contar pra ele Que você se amarra na minha amiguinha E quando eu passo nela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todinha E a gente faz amor Faredão satânico Faredão satânico Mega Faredão das Primas Faredão do Arim Maranhão Gordinho e Cedês Batido e Pestalização de Caxias Fim de Cedês De Mata Roupa tamo junto No Acero Romério Cedês Galera do Ombus por Sul Alexandre Cedês J.G.Somaldo Val Rodinei Cedês Preto Cedês Tantos beijos já deixados por aí Conversar vazias dois sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava Para mim era uma ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu tava sempre o número errado Quantidades e momentos Eu não queria enxergar ninguém por dentro Por trás desse sorriso eu conseguia ver Alguém que iria me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiros Fácil pra viver o resto dessa do seu lado É porque não era você É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiros Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Olha que tantos beijos já deixados por aí Conversar vazias dois sem dormir Sempre pulando a parte um do compromisso Correndo pra provar um prazer sem início Tudo que se aproximava E para mim era uma ameaça Pode ser que o amor tenha tentado Mas eu sempre dava o número errado Quantidades e momentos Eu não queria enxergar ninguém por dentro Por trás de todo sorriso eu só queria ver Alguém que fosse me fazer sofrer É porque não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiros Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Olha que é porque não era Não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiros Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Olha que é porque não era Não era você É porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiros Fácil pra viver o resto dessa do seu lado Olha aqui, é porque não era você, é porque não era você Eu troco quatro vidas de solteiro, passei pra viver o resto dessa Do seu lábio Para meu companheiro, vai do Aguaru Meu parceiro Jackson, viagens Felipe Pinheiro, poxa, o Nelson Lidão, mojão Galego dos colchões, Edson da Pesada, o Magnata Estou louco, eu vim Fala meu parceiro Marconi, pai d'égua Meu parceiro Márcio de Parnaíba, clube do Vaqueiro, paredão 507